E a gente volta hoje para o segundo capítulo do Estúdio 2202. Esse cliente em especial é um casal sem filhos, os dois profissionais liberais que trabalham bastante em São Paulo, outros estados, às vezes até mesmo fora do Brasil. Com isso, São José acaba sendo um ponto de encontro, um QG de toda essa situação de trabalho deles. Não é um apartamento voltado para o social, porque com isso, se for necessário, eu tenho toda a estrutura do edifício para oferecer. Então é um apartamento mesmo de apoio. Luciana Valadares recebe a PWA Empreiteira e a gente vai ver como que foi essa visita técnica. Oi, Margui, tudo bom? Pode entrar, por favor. Então esse é o apartamento que a gente vai fazer a obra. Ele vai se transformar num estúdio, tá? Então vou ampliar tudo, esses móveis vão sair por enquanto, né? Porque esses vão ser os móveis que vão ser aproveitados, mas eles estão aqui provisoriamente. E aí para transformar isso num estúdio, essa parede aqui atrás, ela sai, né? Aquela paredinha da cozinha também. Então de demolição seria basicamente isso. Como eu sou um apartamento original de dois quartos, com a demolição dessa ela se integra, tá? Essas vigas que estão aparecendo, eu acredito que pela altura o forro de gesso com a iluminação toda eu vou matar todas essas vigas. E aí a gente vem para a varanda, que no caso vai deixar de ser uma varanda. Como o apartamento é pequeno e a ideia é fazer um estúdio, a minha ideia é tirar tudo isso, tanto a porta quanto esse pilar, e transformar a sala chegando até aqui, o quarto chegando até o final da varanda. Ela vai deixar de existir, o fechamento dessa varanda já vai ser a esquadrilha do quarto, tá? A gente vai tirar essa bancada, porque aqui, como já vai integrar na sala, aqui vai ser um móvel, vai funcionar como o camarim. Aí a gente tem que ver estruturalmente, né, na planta, esses dentes, se eles são estruturais, se eles estão aqui por conta de alguma tubulação, se pode ou não tirar, tá? Pra gente ver a estrutura disso. Então aqui, essa porta que daria pro quarto também, a gente vai eliminar, porque, né, eu vou exceder até aqui. Ah, importante, como a varanda vai sair, eu preciso que me vele o contrapiso de tudo, porque o mesmo piso que eu vou usar, vai usar todo no apartamento inteiro, tá? Tanto na cozinha, ele vai vir aqui, quarto e sala, tudo numa coisa única. Então no quarto a gente vai tirar a parede e o banheiro a gente vai manter o mesmo, tá? A gente vai só trocar a parte de revestimento, louças novas, bancada, mas em arquitetura vai continuar na mesma posição. Então aqui a gente vai entrar pela porta, que não vai mais existir, né, porque o quarto eu vou chegar, alongar ele até na varanda. E aqui, essa é a parede que eu vou demolir pra sala. Aqui eu mantive, eu vou tirar também esse L, pra ter uma comunicação já direto do quarto com o banheiro que está ali e que vai manter. Tudo entendido, Wesley? Vamos transformar esse apartamento então num estúdio com muito estilo. Realmente o desafio é tirar todos esses móveis pra eles começarem a trabalhar. E Wesley, o porta-voz da PWA Empreiteira, avalia as considerações e as exigências dessa arquiteta. Vamos ver essa reflexão? Após conhecer o estúdio com a arquiteta Luciana Valadares, inclusive quero agradecer o convite pra gente fazer essa reforma, nós viemos conhecer e agora entra a parte da quebração, a parte técnica também, onde ela explicou pra gente as paredes que vão ser demolidas. Essa reforma é uma reforma com uma alta complexidade, porém, a forma que nós vamos trabalhar nela, ela acaba sendo uma obra bacana e rápida de fazer. É um conceito aberto. A nossa arquiteta Luciana Valadares já explicou que algumas paredes vão sair, que vão sair essas portas do quarto, então vai dar um conceito aberto. Uma coisa bacana que nós vamos fazer nessa reforma, na área da cozinha, na área de serviço, nós não vamos ter a demolição dos revestimentos. A gente vai fazer a aplicação de gesso liso na área de serviço, na cozinha, pra evitar resíduos, evitar um pouco de entulho aí que possa ser gerado no banheiro também. Hoje em dia a gente tem a aplicação de piso sobre piso, revestimento sobre revestimento, sendo assim a gente evita gerar mais entulhos, sendo uma obra mais rápida, com uma complexidade, porém uma obra bacana de ser feita. O cronograma dessa obra vai ser definido em conjunto com a arquiteta e com o cliente. Geralmente os clientes são exigentes, eles precisam que a obra corra bem, corra rápida, então a nossa equipe da PWA acaba sendo entrosada, entra todo mundo ali, com organização, com segurança, fazendo trabalho. E a gente libera pra fazer a instalação dos pisos de madeira e os demais complementos da obra. E seguindo o caminho normal desse projeto, a arquiteta Luciana Valadares vai visitar o showroom da Florence e discutir, junto com os envolvidos, as lideranças dessa loja, como vai ser o reaproveitamento desse material. Vamos entender melhor a história. Eu sou proprietário aqui da Florence São José dos Campos, mas eu também sou arquiteto e eu também fiquei em casa, como todos os nossos clientes. E isso também me fez refletir nesse novo morar, um novo lar. E eu acho que isso vai ser muito bom pra gente, que trabalha com um produto de altíssima qualidade. Eu acho que as pessoas vão passar a valorizar mais o morar, a residência dele, uma cozinha melhor, um armário mais bacana, mais espaço. Então, acho que isso vai mudar muito o pensamento das pessoas. Vão passar a investir mais no lar. A cliente, ela já tinha uma cozinha já feita pela Florence. Como especificadora e arquiteta da Florence de São José dos Campos, o grande desafio desse projeto foi o reaproveitamento de peças que a gente já tinha de um projeto anterior em um novo projeto que engloba um apartamento completo, um estúdio. A gente queria, lógico, adaptar, aproveitar os imóveis da Florence com um novo olhar. Eu não consigo colocar aquele que está ali em cima, você não consegue colocar ele na lateral, é isso? Por causa da altura? O de baixo tem 1,15, o de cima tem quase metade, 60. Independente dessa atitude sustentável da cliente, que também é um dos pilares da Florence, junto com a qualidade, a gente tem o nosso mobiliário high-end, que cada 2, 3 anos tem uma evolução bem grande em métodos produtivos e também tecnologia de ferragem, de amortecimento. Tudo isso tem uma evolução bem rápida. e aliado à qualidade que a gente já tem ao longo dos quase 70 anos da marca. E a vinda da arquiteta Luciana Valadares veio trazer um novo olhar para o projeto, um novo conceito. E o desafio maior foi porque a cliente, ela tinha os móveis de uma cozinha, que era grande, num apartamento maior. E agora, num estúdio, eu tive que transformar essa cozinha, aproveitá-la na cozinha menor, no móvel que daria para a sala, e também no móvel camarim. Então, esse foi o grande desafio, de transformar uma cozinha em três ambientes completamente diversos de uso, mas que tivesse a mesma estética, por ser um estúdio tudo harmonizado, assim, entre si. E algumas peças com acabamentos diferenciados que a gente tem, que vão durar a vida inteira, dá para passar para a próxima geração, né? Então, ela quer levar isso para esse novo estúdio. E essa troca de informações e de conceitos antigos e novos, olhares diferentes mesmo do mesmo projeto, foi uma delícia com a Mari, porque, assim, a gente super se identifica, duas mulheres olhando a mesma coisa, sai e flui que é uma delícia. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma